Cantei, também com homenageio, de graça, eles vão, eu não comei que assim, meu cachê é 5 mil passinhos Aí hoje ele veio aqui, cobrou menos, é claro, mas veio Mas, poxa, hoje tem que ter, poxa, foi agora isso, obrigado aí por lá, tá? Canta, tenta falar lá, se for sucesso Bom, eu queria, antes, uma grande parabéns a você E, óbvio, muita gente não sabe, não é Zé Linha, não dá pra você, é uma antesita, puta coisa A ver se você tem uma ideia, você sabe o quanto eu sou o Rio Grande do Rio, né? Eu larguei o jogo do Flamengo no intervalo e não vi, quero poder ter aqui, só uma vez, só uma vez Então, queria te dar os parabéns, parabéns, bom prazer, bom prazer Vou cantar o quê? Eu vou cantar, eu vou me, 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 eu vou me Sacar pra beber um milhão de discos, ele ficou rico As minhas cartãs Amém. 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 Amém.